no governo. É mais um estudo que aponta para o elevado número de alunos que têm nesta altura 11 mil propinas em atraso. O Jornal de Notícias de hoje sumou os números apontados por seis universidades do país que contam, Álvaro Coimbra, 11 mil alunos com propinas em atraso. 1.600 no Porto, 4.000 no Minho, 4.100 em Aveiro, 1.000 em Coimbra. Os dados são relativos ao ano interior, mas revelam um aumento do número de alunos com propinas em atraso. Atentas ao agravamento das dificuldades das famílias, as universidades começaram a lançar modalidades alternativas de pagamento, alargando o tempo das prestações. Na Universidade da Bene Interior, por exemplo, a propina pode ser dividida em 10 partes. No conjunto de apoios sociais criados em cada faculdade, até há mesadas aos alunos para despesas básicas. O problema do abandono escolar dos alunos do ensino superior volta a ser preocupação numa altura em que o último relatório do FMI, divulgado na semana passada, veio aconselhar uma subida das propinas. Esta semana o Conselho de Reitores criou um grupo de trabalho para apurar os números e as causas do abandono do ensino superior. Os resultados devem ser divulgados em março ou abril para que as universidades possam ainda intervir sobre o problema este ano letivo. O valor da propina máxima que as universidades podem cobrar vai chegar este ano aos 1066 euros. Mas as universidades têm autonomia para decidir se querem ou não aplicar estes valores. No ano passado, apenas Porto e Algarve não escolheram o valor máximo. Em apenas seis instituições de ensino superior em Portugal, há, nesta altura, 11 mil alunos com propinas em atraso. Depois de muito ter falado sobre o número de alunos que deixam de estudar por causa das dificuldades financeiras, os reitores decidiram criar no início desta semana um grupo de trabalho para apurar os números e também as causas desse abandono. Os resultados devem ser conhecidos durante o mês de março.